Em nosso tema de hoje, vamos falar sobre Fidelidade à Luz da Espiritualidade Introdução No contexto de nossos estudos filosóficos espiritualistas, aprendemos que a vida não cessa de oferecer aos seres humanos oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. Dessa forma, a época que atravessamos, apesar de seus desafios e circunstâncias dramáticas, nos proporciona a revisão de inúmeros conceitos, condutas e estilos de vida. Na presente reflexão, analisaremos a fidelidade, com vista à ampliação de seu sentido e à afirmação de seu valor. Análise Espiritualista Analisada à luz da espiritualidade proposta pelo racionalismo cristão, A fidelidade não se refere apenas, como geralmente se imagina, a um objetivo para o saudável e harmônico convívio familiar e social. Diz respeito também à nossa vida interior, aos critérios éticos e morais que devem fundamentar nossa conduta. Daí, a necessidade de conceber e incorporar um conceito claro e integrado acerca dessa virtude, que, nos dias atuais, vem sendo flagrantemente desconsiderada. Integração de condutas. De nada vale a fidelidade aos compromissos assumidos no campo profissional e nas relações pessoais sem a fidelidade interior. Tampouco é razoável que o ser humano se diga fiel a si mesmo e, ao mesmo tempo, desconsidere o imperativo ético de ser fiel às pessoas com as quais se relaciona e, às causas dignas que são, por seu turno, salvaguarda do bem comum. Tal constatação aponta no campo de nossas análises filosófico-espiritualistas para a necessidade de unir racionalmente ambas as dimensões da fidelidade, bem como para o dever pessoal de evitar preconceitos reducionistas, ideias compartimentadas e visões unilaterais e deformadas sobre a importante virtude da fidelidade. Fidelidade integral. Encorajado pelo esclarecimento espiritual, pela fidelidade integral e redobrada que não se restringe ao âmbito interior, mas vai ao encontro das realidades exteriores, o estudioso do racionalismo cristão, com a alma enriquecida pela experiência diária dos valores da ética, saberá conduzir-se adequadamente na sociedade e ser, pela força de seu exemplo, um instrumento capaz de despertar as consciências alheias para a realidade transcendente da vida, a fim de que as pessoas compreendam a própria essência e seus reais objetivos. Observância prática. A vivência da fidelidade íntegra e articulada a que fizemos referência anteriormente requer o cumprimento prático de critérios racionais, representando, na verdade, uma exigência para o estabelecimento de uma existência digna e psiquicamente equilibrada. Contudo, o crescimento espiritual exige, antes de tudo, o estudo de nós mesmos e o reconhecimento de nossos defeitos e qualidades, a fim de nos aperfeiçoarmos e amadurecermos progressivamente em meio ao dinamismo da vida, sempre fiéis aos ditames da consciência. Valores da espiritualidade A fidelidade aos valores da espiritualidade fundamenta o comportamento digno e respeitoso, intensificando e reforçando o compromisso pessoal e irrenunciável de praticar o bem de forma constante e desinteressada. Tal convicção estimula as melhores intuições, plasmando na consciência de cada ser humano as linhas definidoras das atitudes e condutas que realmente enrijecem e rebustessem o caráter. Revigorado pela honestidade, decência e generosidade, o ser humano progredirá, sem dúvida, na vivência da fidelidade com a segurança de um destemido vencedor que, indiferente aos apelos e barreiras encontradas em sua trajetória, continua sua marcha retilinha rumo à consecução de suas metas e ideais mais elevados. Conclusão. Nesta conclusão, queremos ressaltar nossa satisfação em aprofundar o estudo acerca da virtude da fidelidade, pois ela é a argamassa que preenche de dignidade não apenas a vida de cada um, mas, sobretudo, as estruturas da sociedade. Que apresente análise, apesar de sua simplicidade, represente a todos que nos acompanham um convite a considerar o altíssimo valor da fidelidade e a responder-lhe, mediante uma sincera e profunda revisão de conceitos e comportamentos interpenetrada pelo compromisso universal e espiritual de auto-apimoramento indicado pelo racionalismo cristão. Muito obrigado.